Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanta a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho E o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o que? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o que? A gente é parecido Outro lado da cidade Outro lado da cidade Tão A gente é parecido E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste É, mas quando eu estiver morto Subico que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver triste Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco Subico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Yeah O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro e a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida viu dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol E nasci no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado Do seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro Do dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do céu O céu não cai do alto Dois lados deram as mãos Dois rios inteiros Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que Porque Após a vida Após a vida Dois rios inteiros Que os braços sentem E os olhos veem Dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem E os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Sem direção Hoje acordei sem lembrar Se me vi ou se sonhei Você aqui Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Vou ficar Quanto tempo Vou esperar Eu não sei o que Vou fazer Não Nem Nem precisei Revelar Sua foto Não tirei Como tirei Pra dançar Alguém Que avistei Tempo atrás Será Será Nesse Tempo Estar Atrás Eu não tenho Mais O que fazer Não Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta Está aberta Mas da janela Já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar Refundido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei ficar 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 Só com ela Eu quis ficar Ficar E agora Ela me deixou Ficar 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 Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei ficar Quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Traga a sua luz e ver Mas eu ainda não deixei o que eu ainda não sei Eu ainda não sei o que eu ainda não sei Não consigo olhar Eu tive que fugir Olhe bem Você não entenda Mas talvez Até o mundo acabar De janeiro, janeiro Eu não sei o que eu ainda não sei Eu não sei o que eu ainda não sei Eu não tenho mais Eu não tenho mais o tempo que passou Eu não sei o que eu ainda não sei Selvagem 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 Veja o que eu ainda não sei Veja o que eu ainda não sei Eu não sei o que eu ainda não sei Mas deixe Mas deixe as luzes acertar Agora Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Vindas de outros oceanos Ela me olhou Quem sabe com ela Eu teria as tardes Que sempre me passaram Imagens por invenção E se eu não posso ter Eu fico imaginando Vira com ela que eu prego Vira sim, assim vira que eu vi Vira pois ela me espera Vira pois ela estava ali Ela amou que estava ali Eu teria as tardes Que sempre me faltaram Como viragens, como ilusão Se eu não posso ver Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos De uma reticência Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Eu fico imaginando Eu fico imaginando Vira com ela que me entrega Vira sim, assim vira que eu vi Vira com ela que me espera Vira pois ela está ali Ela está ali Eu fico imaginando Eu fico imaginando Eu fico imaginando Então eu fico imaginando Vira pois ela está ali Oh, oh, oh Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca e minha E a nossa música eu fiz agora Lá fora, lua irradia Glória, eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também A sua boca e minha Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando A aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca Lá fora, eu vou guiando E eu te peço, vem E eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te peço, vem E eu te chamo 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 Dias que eu te chamo E eu te chamo E eu te chamo Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivendo desesperado Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Porto Alegre Na, 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 oh Dias a mais Dias que não deixaremos para atrás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor A dor, a dor Melhores em tudo Vivemos esperado Um dia em que seremos Para sempre, irmãos Vivemos esperado As mãos pra cima Quem acredita na parada Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sem be Sem be Mudar Mudaram as estações Nada Nada mudou Mas eu sei Que alguma coisa Que alguma coisa aconteceu Já vai Vai conseguir mudar O que O que ficou Dá pra casa Música Música Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Estamos indo de volta pra casa É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Não há paz Não há paz Tudo que quer de mim É demais É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Desleais Desencontro Veja por esse ponto A tantas pessoas Especiais Não há paz 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 Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha A um desencontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Dona desses traiçoeiros Sonhos, sempre verdadeiros Oh, dona desses animais Dona dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde manda todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz Teu desejo, uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza dentro do teu coração Tam, 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 batem na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, dona desses animais Dona dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra a cobra e o passarinho Entra a pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem, falar pro amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou E dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma, desafoga, vem realiar Me estremece, me percebe Eu vou ser breve pra gente não espiar Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações E assim ter amigos A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Em mais um tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus tão seus que peço Os versos seus tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em mais um tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro Ainda lembro o que eu estava lendo Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos meus tão seus que peço Os versos seus tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Se faz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus tão seus Que peço os versos seus tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Para quem sé Comerar distante Quero Muito Estrela Maravilha Você está Às Me Teu Assim ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que é só te escolher você E você cego nem nota Quando tudo ainda nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Ou não posso te ajudar Esse caminho não há outro Que por você faça Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco Um sol acima do sol Mas quanto sempre é sempre e nunca Quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar Um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Como você não quis Por que não sorrir de volta Por que não sorrir de volta Você nunca olha a sua volta Não quero estar Não quero estar sendo mal 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 Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos Une dois caminhos Num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela tá em todas as coisas Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Porque ela une o mar Porque ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Eu vira a mesma coisa Eu vira a mesma coisa muito frágil Uma bobagem, uma relevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é a mesma coisa Muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia Com tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Quando te conheci Pa-pa-pa-pa-da-pa-pa-pa-pa Oh, 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 oh Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Que rato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Se for preciso eu pego um barco e rimo Seis meses como um peixe pra te ver Tão pra inventar o mar Grande bastante que me assuste Que eu desista de você Se for preciso eu Crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo toda força e um instante de saudade Eu chego pra dizer que eu vou te ver Quero partilhar Quero partilhar A vida boa com você Quero partilhar Quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido A todo instante A cada hora que eu tô longe É um desperdício e eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido A todo instante A cada hora que eu tô longe É um desperdício e eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar Quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Quero partilhar A vida boa com você Se for preciso Eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça De ir pra frente e volte atrás Milhões de anos Quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Eu sei mulher Não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as jurantes não te dizem nada Mas se existe alguém que pode Resgatar sua fé no mundo Existe nós Também perdi o meu rumo Até meu canto Fico ouvindo E desconfio que esse mundo Já não seja tudo aquilo Mas não importa A gente inventa a nossa vida E a vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Ah... A vida boa com você E eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living is without you Without you I can't live I can't live I can't live anymore Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Ei Fiz questão da promessa lembrar Tu jurou minha mão não soltar E se foi junto dela Ei Você não sabe a falta que faz Será que teus dias estão iguais? Eu me pego pensando Ai amor Será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar Meu amor Eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Parararara Ei Diz aquilo que eu quero escutar Só você sabe adivinhar Meus desejos secretos Ei Faz de conta que eu não percebi Que você nunca esteve aqui Com teu jeito singelo Ai amor Será que tu divide a dor Será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar Meu amor Meu amor Eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Sem hora pra voltar Sem rota pra tua fuga Ai 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 Pra perder, teu olho degradê pra colorir Ai amor, será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te estar Meu amor, eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Vocês ajudam, tá? Eu poderia acordar sem ter olhar de sono Sem teu lábio que é dono, mas eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo, mas eu não quero, não Eu não quero Poderia imaginar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe um sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser teu amor por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra onde que te passa Outros planos, meu bem Meu cheiro só te tem Tua boca só te tem Eu poderia Eu poderia não ver Que as primeiras ruas não estar E que pediria a tua memória empurrar Mas eu não quero, eu não quero Eu poderia não ligar Eu poderia nem ligar Mas não Eu não quero, não Poderia imaginar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe um sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser teu amor por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra onde que te faça Outros planos, meu bem Meu cheiro só te tem Tua boca só te tem Tanta cara, tanta esquina, tanto fogo, tanta fome, tanta rima, tanta coisa Que nem sei onde vai dar Tanto que eu posso imaginar Tanta pauta, tanta fome, tanta pressa, tanta, tanta Tanta coisa em que aqui cabe um sim, mas não Rio Porque eu te amo Te amo sempre, esse ser teu amor por nosso mundo Não é acaso, é só amor, não existe tanto Que me carrega onde te passamos E não consigo me ver sem ser teu amor por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra onde que te faça Outros planos, meu bem Teu cheiro só te tem Tua boca só te tem Me tem Tua boca só te tem Tua boca só te tem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal